Olá, olá, você futuro policial militar da Bahia, sejam bem-vindos, meu nome é Mayara, professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concursos, vim trazer para você uma super dica para a sua prova, o edital já está autorizado, então em breve teremos edital aí, não deixe para começar a estudar somente depois que o edital for publicado, muitos cometem esse erro, e às vezes o edital vem com curto prazo ali entre a publicação e a data da prova e o candidato se enrola todo e não consegue ver grande parte do conteúdo do edital. Pessoal, se você não é inscrito no canal aqui do Vale Concursos, já deixe a sua inscrição, ative o sininho, também deixe o seu like no vídeo para que a gente possa sempre trazer conteúdo de qualidade disponível para você aqui no nosso canal, e quando você ativa o sininho, você é notificado todas as vezes que um novo assunto for postado, então se você quer dica boa para concurso público, seu lugar é aqui no canal do Vale Concursos, siga o Vale Concursos nas redes sociais aí também no Instagram. E por falar em Instagram, se você tem alguma dúvida aí a respeito de Direito Administrativo ou ficar com alguma dúvida a respeito do que iremos falar hoje, nós vamos falar sobre a administração pública, sobre o seu conceito, sobre a ótica aí do critério subjetivo, do critério objetivo, vamos falar sobre a administração pública direta e também a administração pública indireta. Ficou com alguma dúvida, pode me chamar no Instagram e vocês também me acham aí através dos canais do Vale Concursos. Pessoal, muitos nunca estudaram Direito Administrativo, a sua prova anteriormente, no edital passado, cobrou noções de Direito Administrativo, então hoje a gente vai fazer um apanhado aqui com algumas dicas para quem nunca estudou e para quem já está estudando, é uma forma de revisão, beleza? Então vamos lá. O que é a administração pública? Qual é o conceito de administração pública? O Direito Administrativo, diferente de outras matérias do Direito, ele não possui um código, nós não temos um código administrativo. Ele é composto de princípios constitucionais que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, né? Algumas leis extravagantes que tratam aí do serviço público, do processo administrativo, tá? Mas não temos nenhuma legislação codificada para Direito Administrativo. Nós não temos um conceito hermeticamente fechado do que seria aí a administração pública, tá? A administração pública, o seu conceito, ele pode variar de acordo com o critério subjetivo ou com o critério objetivo. Para o critério subjetivo, pessoal, a administração pública seria as pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos incumbidos aí do exercício da atividade administrativa. Então, no critério subjetivo, a administração pública, ela pode ser conceituada como as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos que exercem aí a função administrativa. Já no critério objetivo, tá? Para o critério objetivo, a administração pública seria o próprio exercício, tá? O próprio exercício da atividade administrativa. Então, esse seria aí o conceito, né? De administração pública sobre a ótica subjetiva e sobre a ótica objetiva. A administração pública, ela pode agir ali de forma centralizada, tá? Ou de forma descentralizada. Nem sempre a administração, ela vai dar, ela terá, né? Possibilidade de atender todas as demandas exigidas aí pela sociedade. Então, quando, né? A administração, ela não consegue comportar ali as necessidades sociais, as necessidades que visam atender o interesse público, ela pode fazer, agir de duas maneiras, tá? Desconcentrando ou descentralizando, tá? A desconcentração, ela acontece em órgãos públicos. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, ele cria as secretarias que criam os órgãos internos e vão se desdobrando, tá? Então, nós temos o Estado de Minas Gerais criando a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, cria a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Assim, sucessivamente, há um desdobramento aí, a criação de órgãos públicos. Então, desconcentração, o O, nós estamos falando de órgãos públicos. A descentralização, a administração, ela vai criar uma outra pessoa jurídica, tá? Então, nós temos a criação de entidades jurídicas. O E aqui de descentralização, nós estamos falando de entidades. Essas entidades, por sua vez, são o que nós chamamos de administração pública indireta, que é o que nós iremos falar aqui. Vocês sabem, né? Distinguir a administração pública direta da administração pública indireta? Olha só, a administração pública direta, exercida ali diretamente, né? É pela União, pelos Estados, pelo Município e Distrito Federal. Então, a administração pública direta. Nós estamos falando da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, né? E Municípios, tá? O Distrito Federal aí, ele é, né? Ele tem uma natureza jurídica híbrida. Ora, ele é comparado aos Estados, ora, ele atua ali com competências municipais. Então, essa aqui é a composição da administração pública direta. E da administração pública indireta? Quais são as entidades? Então, olha só, quando a administração cria órgãos públicos, né? Que são ali, é, frações de competência, os órgãos públicos são desdobramentos de competência, ela está desconcentrando a sua atividade, tá? A administração, ela pode ser centralizada, ela pode ser desconcentrada ou descentralizada. Então, quando ela desconcentra, ela cria órgãos públicos. Quando ela descentraliza, ela cria entidades, tá? Entidades jurídicas. A administração pública indireta é formada Pelas autarquias. Pelas empresas públicas. Empresas públicas. Sociedade de economia mista. E pelas fundações. Fundações públicas. Pessoal, todas essas, todos, as pessoas jurídicas que compõem aqui A administração pública direta são pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Então, aqui, a União, o Estado, o DF, os municípios, são pessoas jurídicas De direito público interno. E, na administração indireta, nós vamos ter pessoas jurídicas de direito público E pessoas jurídicas de direito privado, tá? A autarquia, falando aqui sobre a autarquia Deixa eu apagar aqui em cima, pra indicar melhor a visualização. A autarquia São pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, são pessoas jurídicas E elas são criadas para prestar serviço Tipicamente de Estado, tá? Então, a autarquia, ela não pode explorar atividade econômica Diferente do que ocorre com as empresas públicas E com a sociedade de economia mista, tá? Que aí há essa possibilidade de exploração econômica Como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal Que é uma empresa pública E a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público Ela é criada para prestar serviços próprios, né? De Estado, tá? Então, a autarquia presta serviço tipicamente de Estado Não pode exercer, explorar atividade econômica Um exemplo de autarquia que nós temos aqui Que é amplamente conhecida Todo mundo já ouviu falar É o INSS O Instituto Nacional de Seguridade Social É uma autarquia Autarquia, então, dentro da administração pública indireta É uma pessoa jurídica de direito público E a fundação, ela pode ser de direito público Ou de direito privado Então, as fundações públicas Embora tenham esse nome, fundação pública Vamos falar delas E vamos deixar a sociedade, economia mista e empresa pública por último As fundações Ela pode ser Tanto de direito público Ou de direito privado Quando uma lei A criar A lei criadora dessa fundação É quem vai dizer a natureza jurídica Se será de direito público Ou se será de direito privado Tá? Agora, as empresas públicas E as sociedades de economia mista São pessoas jurídicas de direito privado Cuidado, né? Com o nome empresa pública Muita gente confunde Acha que empresa pública É pessoa jurídica de direito público E não é, tá? Empresa pública É pessoa jurídica de direito privado Então, aqui nós temos Empresa pública E sociedade de economia mista São pessoas jurídicas De direito E qual é E qual é Quais são, né As diferenças Entre as empresas públicas E as sociedades de economia mista Quais são as diferenças? Vamos começar falando aqui Da empresa pública Empresa pública Versus sociedade De economia mista A empresa pública Ela possui o capital Integralmente público, tá? Somente capital Integralmente público Então, capital da empresa pública Capital Integralmente público A sociedade de economia mista O capital majoritário Deve ser público Mas Nós temos, né O capital privado Quem nunca ouviu falar aí Em ações da Petrobras? Não é mesmo? Então, majoritariamente O capital é público, tá? Então, capital social aqui Capital Majoritariamente Público A empresa pública Ela pode Ter qualquer forma Societária Tá? Ela pode ter qualquer forma Societária Ela pode até mesmo Ser uma sociedade De economia mista Então, ela pode ter Qualquer forma Societária E a sociedade De economia mista Só podem ser Sociedades Anônimas Tá? Que são as SAs Então, né Basicamente Essas são As diferenças aí Entre empresa pública E sociedade De economia mista Tá? Agora As empresas públicas E a sociedade De economia mista Elas podem, tá? Explorar Atividade Econômica Lógico que O interesse Que a administração Pública Deve buscar Sempre É o interesse Público Que é o interesse Primário Tá? Então, olha O interesse a ser buscado Pela administração Pública É sempre o interesse Público Primário Então, nós temos Que fazer a diferença Entre interesse Público Primário Interesse público Secundário O interesse Público Primário É sempre O interesse Da coletividade Tá? É sempre O interesse Da sociedade Que é O interesse Que a administração Deve pautar As suas Atuações Então, o interesse Público Primário É o interesse Da coletividade O interesse Público Secundário É o interesse Da administração Pública Do Estado Enquanto Instituição Está ligado A fins Patrimoniais Tá? Por esse motivo É que ele é Secundário Porque o primário É sempre O interesse Da sociedade O interesse Da coletividade O interesse Patrimonial Do Estado Ele deve Vir Em segundo Ele deve Vir Como segunda Opção Porque o primário É sempre O interesse Público Então, aqui É o interesse Patrimonial Patrimonial Do Estado E quando Nós abrimos Margem Para que A administração Indireta Na forma De empresa Pública E de sociedade Economia Mista Explorem Atividade Econômica Isso só É permitido Por razões De segurança Jurídica De segurança Do Estado Somente Por isso Que é Permitido A exploração Diretamente Pela administração Pública Buscando Fins Econômicos A administração Pública Atividade Precípua Dela É a prestação De serviços Públicos Então nós Temos alguns Serviços Que são Exclusivos Do Estado Como a segurança Pública Por exemplo Não é Não é permitido Não é dado Ao particular Fazer atividade Ostensiva Como a polícia Militar Faz nas vias Públicas Isso é atividade Do Estado Na sua forma Concentrada Porque as polícias As polícias Militares Que é o seu caso Futuro policial Militar Da Bahia As polícias Civis As polícias Penais Os bombeiros Militares Dos Estados Eles são Subordinados Ao próprio Governador Do Estado Beleza Então pessoal Esse aqui Era um Conceito inicial De administração Pública De organização Da administração Pública Nós teremos Muito mais Dicas aqui Para você Que vai fazer A prova Da PM Da Bahia Nós vamos falar De poderes Administrativos Que é muito importante Vamos falar Do poder regulamentar O poder de polícia Que assim Não cai Despenca em prova Poder regulamentar Poder regulamentar Ou normativo Poder de polícia Poder disciplinar Poder hierárquico Vamos falar De responsabilidade Civil do Estado Então não perca Não perca Os nossos próximos Vídeos Com dicas Para sua prova Da PM Bahia Edital Autorizado Não deixe Para estudar Se você quiser Adquirir o curso Do Vale Concurso Aqui O link Fica na descrição Desse vídeo Então Até a próxima Bons estudos Tchau Tchau Tchau.